Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, fico muito feliz de ter chegado até aqui e hoje a gente vai falar sobre tumor cerebral, exatamente. Gente, olha só, você sabe que tumor cerebral, ele é bastante comum, não é isso? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais causas, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre prevenção e quais são os riscos. Prazer sou José Góes, sou fisioterapeuta e todos os dias estamos subindo vídeo aqui pra você, tá? Com diagnóstico, tratamento, sobre sintomatologia e principalmente sobre prevenção. Então veja bem, já não deixe de dar aqui o seu likezinho, o seu joinha, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra que você esteja recebendo o nosso conteúdo. Agora vamos cair aqui pra dentro e vamos ver o que é tumor cerebral. Gente, tumor cerebral nada mais é do que o crescimento acelerado e errático de um grupo de células que sofreu mutação. Então é igual o tumor em qualquer outro canto, tumor no osso, tumor no fígado, tumor no intestino. Vê lá um pouquinho sobre tumor na nossa playlist sobre câncer, tá certo? Então o que passou a se comportar de forma incorreta causando, por exemplo, uma má formação da massa de células. Então isso aqui é um tumor cerebral. Então olha só, aqui você tem um exame que esse exame ele consegue observar exatamente onde é que é o tumor. Gente, dependendo da área que for o tumor, vão ter reações específicas no paciente, tá? Com relação à visão, com relação ao olfato, com relação ao paladar, com relação a alguns movimentos específicos, algumas situações neurológicas, tá? Que vão identificar a área cerebral que esse tumor ele tá atuando. E é importante em qualquer situação. O que tem de mais importante nesse vídeo que você tá vendo aqui agora é que você entenda que uma alteração neurológica pode ser por conta de um tumor. e que tem que ser feito o exame desse daqui, ó, pra que possa ser diagnosticado de forma rápida a área e a magnitude desse tumor, tá ok? Bom, gente, quais são as principais causas de um tumor cerebral? Olha só, não se sabe exatamente, tá? Não sabe exatamente. Ah, foi porque comeu tal parada, foi porque fez tal tipo de exercício, foi porque tomou tal medicação. Não se sabe exatamente, exatamente o que é capaz de encadear a formação de um tumor cerebral. Mas acredita-se que pode haver uma predisposição genética, tá certo? Eu conheço, tem um caso aqui na minha cidade que o pai, ele tem uma má formação genética e ele tem câncer e todos os seus filhos, gente, ele tem três filhos e os seus três filhos faleceram de câncer por conta dessa alteração genética que ele passou para os filhos, tá certo? Então acredita-se que pode ser uma predisposição genética. Em outros casos, o tumor cerebral pode acontecer devido a metástases e um câncer localizado em outra parte do corpo e que aí, por algum motivo, migrou para a região cerebral. Então, gente, isso daqui é muito grave, isso daqui você sabe que na grande maioria das vezes pode ser fatal, tem um prognóstico muito ruim, tá certo? Por isso que é importante detectar rápido. Se por algum motivo você chegou nesse vídeo porque você está com alguma sintomaturgia, se por algum motivo você... se por algum motivo você está se tratando de câncer, por algum motivo você clicou nesse vídeo por conta disso, tá? Eu sugiro que você fique muito pertinho do seu médico, fique muito pertinho dos exames das pessoas que cuidam, porque esse tumor, tá? Se ele for diagnosticado rápido, pode ser que tenha tratamento, tá certo? E também dependendo do tipo de tumor, tá ok? Então não desatenta pra isso. Os sintomas, gente, são dores de cabeça, convulsões, perda no equilíbrio, perda de audição, mudança de humor, mudança de personalidade, mudança da capacidade de falar e articular as palavras, dependendo de onde esse tumor estiver instalado. Por isso que você tem que fazer exames complementares, por isso que você tem que fazer tomografia, por isso que você tem que ficar pertinho do médico o mais rápido possível, e também pode ter alterações visuais, tá? Se tá no lobo occipital, se tá no lobo temporal, se tá no lobo parietal, frontal, cada situação é uma conjuntura completamente diferente. Muito bem, gente, olha só. O diagnóstico do tumor, geralmente é por ressonância magnética, por alguns exames, como, por exemplo, a própria sintomatologia do paciente, tá certo? E aqui, cada caso é um caso. O médico deve elaborar um histórico completo do paciente e fazer uma avaliação neurológica, tá bom? Bom, vamos pra frente, tá? Aqui você vê, ó, como eu falei pra vocês, pode ser em qualquer área do cérebro. O tratamento do tumor cerebral, tá certo? Ele pode ser tratado de forma cirúrgica, pode ser tratado também através de quimioterapia, radioterapia, até mesmo através de algumas terapias alvo no próprio local, tá? Nos casos em que tratar o tumor em si não é possível, os médicos podem optar por tratar os sintomas do paciente na chamada terapia de suporte. Eu, 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 eu... Gente, eu... Como é que eu posso falar? Sem usar a palavra ódio. Como é que eu vou usar essa palavra? Eu tenho ódio nesse negócio, essa parada de terapia de suporte, sabe? Você sabe por quê? Você tem que tentar resolver a causa, tá certo? Existem tratamentos muito avançados, tá ok? Existem situações muito avançadas pra você tratar algumas lesões. Porque a gente fica pensando, Ah, terapia de suporte, terapia de suporte, terapia de suporte, paliativa, estudar um paliativo, me dá aqui um tremor no coração, tá certo? A gente fala de terapia paliativa quando se diz que não tem mais jeito, vai existir, vai ficar só ajudando ali. Não é isso. Vamos tentar ir atrás do problema pra tratar o problema, tá bom? Bom, isso aqui foi mais um zabafo do que um conteúdo pra vocês. Bom, se tem alguma alteração dessa, vai procurar um médico, vai fazer os exames complementares, tá certo? Grande abraço pra você. Fé, se você por algum motivo é um paciente que chegou aqui nesse vídeo, eu vou até mudar aqui um pouquinho, tá? Eu vou até aqui mudar um pouquinho. Se você tá acompanhando meus vídeos, se você tá vendo o quanto eu tô incomodado em falar disso, porque eu fui vítima de câncer, tá? Eu também tive câncer. E quando a gente fala em tumor, a gente fala em câncer, tá? E o recado que eu quero dizer pra você é não desistir nunca. Se você é um paciente e chegou aqui, tá? Cara, não desiste nunca. Se você é algum familiar de algum paciente e você chegou aqui, não desiste nunca. Se você é algum parente, um aderente, um amigo, um conje, e chegou até aqui porque tem alguma pessoa da sua família com tumor cerebral, cara, não desiste e nunca esquece essa parada aqui de terapia, de terapia de suporte, de terapia paliativa. Vai procurar uma equipe médica que realmente encontre a solução do teu problema ou, em qualquer caso, se apega com Deus, com o Espírito Santo, crê em Jesus e eu sugiro que você tenha toda essa sua parte espiritual bastante evoluída pra que você suporte a doença, tá bom? Eu tô acabando, tô finalizando esse vídeo de forma diferente de todos os outros, mas foi algo que eu senti vontade de fazer e espero que tenha te ajudado. Deus abençoe. Grande abraço. Um cheiro do coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.